Um anjo imaginado, um anjo dialético atual, ergueu a mão e disse É noite de Natal. Paz à imaginação e todo o ritual que antecede o milagre habitual, perdeu a exaltação. Em vez de excelsos hinos de confiança no mistério divino E de mirra e de incenso e ouro derramados no presépio vazio Duas perguntas brancas regeladas como a neve que cai E breves como o vento que entra por uma fresta que zilento redemoinha e sai. À volta da lareira quantas almas se aquecem fraternamente Quantas desejam que o menino venha ouvir humanamente O lancinante crepitar da lanha.